Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com uma convidada super especial que é a minha amiga Júlia E hoje pessoal, hoje estamos aqui porque nós vamos reagir aos meus vídeos antigos pessoal Então vocês já podem ver que vai sair vergonha daqui né Com certeza Então já vou deixando o like, se inscrevendo no meu canal Não esqueçam de se inscrever no nosso canal novo hoje, porque eu vou invitar aqui em cima de cards E no meu canal de games também, que tem vídeos lá super legais com a Júlia e com o meu pai e com a minha mãe e só eu mesma Se inscreve lá porque é bem legal pra gente chegar a 300 mil Então bora lá O primeiro vídeo vai ser resenha mini batom de princesas Disney Gente, isso foi em 15 de 10 de 2015 Faz tempo A descrição é Olá meninas, ganhei esses batons da minha avó e adorei, vim correndo mostrar pra vocês, beijinhos doces da Duda Que lindinho Eu falava só meninas, porque eu via as youtubers da época falando meninas, então eu falava meninas Só que chegou uma época que eu falei tipo Não vai ser só a menina que vai me assistir, pode ter algum menino também me assistindo É Eu comecei com o La Galerinha, então por isso que surgiu História por trás do La Galerinha Essa intro, ela é muito... Como se fala a palavra, Júlia? Eu esqueci a palavra, então é muito antiga mesmo É, tá bom Nostalgia? Acertou Ih, muito nostálgica Isso, Júlia! Bom, a Júlia tá prestando atenção na aula de português Pessoal, então Nesse vídeo eu tinha ganhado uma caixa de batons Dessas princesas, assim Dessas princesas da Disney E eu tinha ganhado uma caixa de mini batom Então, eu falei Mãe, vamos gravar eu mostrando alguns E acabou que virou um meme Porque toda vez que a gente vai Eu e Júlia Rever os vídeos antigos Porque a gente faz Gosto de Ver a vergonha mais uma vez A gente viveu a vergonha e gosta de ver Lembrar o passado vergonhoso é bom Isso, é bom Porque você morre de rio com você mesma E aí a gente fica vendo E a gente fica me zoando tanto Tipo Nossa Mas é muito legal Tem a figurinha desse vídeo Sim, a gente já fez figurinha Tem muita figurinha de vídeo meu Tem muita figurinha de vídeo antigo Então, vamos lá? Vamos lá O primeiro batomzinho que eu vou pegar É esse da Cinderela Da Cinderela Vamos, não vamos Mamãe que tá assistindo aí Que tá vendo aqui que ele ia me O legal é eu fechando o olho Pra mostrar Olha aí, então Tá vendo? Tá se metada Linda Gente, não se preocupa Compa Calma Calma Relaxa Compa Calma Relaxa Que é faquinho A frase mais icônica do meu canal Gente Nossa Eu não sei Eu tinha a língua presa Então eu não sabia falar fraquinho Falava faquinho Mas depois eu fiz fome E consegui melhorar Graças a Deus E o legal Não fui propaganda nenhuma Eu fiz propaganda do batom de graça Ninguém me pagou Ninguém me deu Foi minha avó que comprou Com o dinheiro dela Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Vamos continuar Ah não Pera Eu tenho que pular pra parte da uva, Julia Essa parte Ela é simplesmente incrível Bela O cheirinho dele é de Olha, eu não sei o que aconteceu Se aconteceu Eu não tô sabendo Gente, isso daqui parece uva Mas não é uva não É graça É graça É graça 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 Em minha defesa Eu não sabia falar inglês Tá? Tá bom Graça Tá bom O melhor É que eu fico Tipo Tentando ler Na minha cabeça Olha É tipo Gra 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 Peixe Aqui, ó Ga Peixe Gente, isso daqui parece uva Mas não é uva não É ga Ga Peixe Peixe Gente, eu não tô entendendo isso daqui Mas parece uma uva Parece uma uva Mas eu acho que é gapeixe Parece uma uva É o da Jasmine Que é esse que eu tô Que eu passei por cima Essa frase não fez o mínimo de sentido Esse é o batom da Jasmine Que eu tô Mas eu passei por cima Que eu tô Mas eu passei por cima Eduarda, vamos combinar O que que tem lógica nesse vídeo? Nada? É Tem sim Eu vou ter mais batons Do incenso Os mini Disney Um batom de grapés? Sim Levanta como todos E Tava doida pra quebrar o batom E também é bem fininho Bem Rosadinho Rosadinho? É bem bonitinho, gente Essa cor É bem bonitinho Gostei Tem que fechar com bastante coisa Vocês vão ver a Julia pequenininha Essa intro é icônica Não que agora eu não seja Mas eu era mais tímida Do que eu sou agora Então É, você agora até que é bem solta Hoje a gente vai fazer uma loja Oi Oi E a gente vai ver O chão do chão do chão É É É Gente, não Pelo amor de Deus Eu tinha molho de Baby Alive? Baby Alive? Cara O que que aconteceu aí? Tipo 50% do meu rosto Eram meus olhos Claramente Porque tipo Eles eram gigantes Gente, se eu olhar pra cá É porque minha mãe tá aqui Ela tá rindo horrores Então eu fico olhando lá Olha que Que coisa linda Eu lembro que nessa fila aí Eu comprei um broche dela Até hoje eu tenho Que isso, gente Fã Nossa Fã forever A fila é enorme Eu aguardo pra poder relembrar Dessas histórias engraçadas da Julia Ah, entendi Muitas animáticas por aqui Vamos ver aqui, olha Gente, o tanto de gente Esse rolê foi muito aleatório Porque o broche tomando de gente Ué Sim, a Julia encontrou o colégio todo dela Porque se tivesse combinado Não ia dar certo É, realmente Vocês podem ver Que a diferença de altura da Julia Para a minha Era um pouco assustadora A minha cabeça terminava do pescoço da Julia Enfim Eu estava gritando Larissa Mas por dentro Eu estava quase morrendo Porque nessa época Eu era tipo Eu ainda sou tímida Mas nessa época Eu era extremamente tímida Eu tinha ido num show E eu fiquei sentada comendo pipoca Nossa É, enquanto a minha mãe e minha prima Se divertiam pulando e cantando as músicas E eu sentada comendo pipoca Bem feliz Aí aqui a gente vai ver O final Que a Julia também aparece O que vocês querem ver? Vocês querem ver a Julia E eu pequenininhas Vocês não querem ver o show Cara de broa Cara de barra Cara de barra Chufra Olha, gente A cara de vergonha É quando Eu não sei O que que estava rolando Na minha cabeça? Você devia estar Se juntou Eu estava aprendendo a respiração No chão E o que parece? O que que eu fiz? Ai, Eduardo Dá play logo pra acabar Ai, Julia Eu também Eu também Eu também Ai, Julia Ai, Julia Vou acabar com o meu livro Tirei foto disso Que é meu Meu Deus Eu acho que a Julia Ai, Julia Ai, Julia Eu também Vai, vai Continua Ela não está vendo Minha imitação No vídeo você vai ver Eu te imitei direitinho Eu já falei E depois a gente vai tirar Uma foto Dessas boa caras Guarda Então, se vocês gostarem Deixe seu like Só que eu não quero Enxergar Eu vou fazer um beijo Para dois vocês Máxicos Eu vou fazer toda Máxica Tchau, Juju Tchau Tchau, Juju Eu só queria ir embora, gente Eu só queria ir embora Ah, não A gente precisa ver o vídeo Que eu levei Em tombão no shopping É isso aí Além Deus entendeu Quando ela caiu Ele ficou tipo assim Gente, como é que Essa criatura fez isso? Não Pelo amor de Deus Esse vídeo é totalmente Icônico Essa foi a pior ideia Da minha vida E aquela foto Chegou do teto Vou botar a mão pro teto E diga obrigado Oi O legal é que quando eu caí Enquanto eu caí Minha mãe tava comprando castanhas Eu vou comprando castanhas Hoje é sexta-feira E segunda e terça É feriado Tô me girando Como um pião Que você vê Tipo Que deu ruim Deu ruim O legal é que eu vou tipo Pum É tipo Cai Cai Agora em câmera lenta Porque tem que repetir Tô 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 Corre Gente Esse vídeo Ele é incrível Ainda deu sorte Porque o shopping Tava vazio Imagina o shopping Tinha aqui Nossa Ficou Nossa Realmente Ainda bem Você Lota E você tava gravando O tombo Eu só escutei o toque Eu acho que você caiu No shopping Nunca Imagina Não cai não Mãe Não Não Ah Também tem aqui Prontano Na loja Porque Olá Galerinha Nossa Nesse vídeo tava bem aquele meme Duda serelepe Olha O colchão falava assim Vocês também vão ver a vergonha do meu primo Né Porque Ele que mais fez Ele que mais fez bobagem Nesses vídeos Então vamos lá Olha Que lindos Olha que linda Gente Incrível Gente Ai que lindos O legal é a gente indo embora Assim Tem gente vindo Não pode Essa placa estava escrito Não deite nos tapetes Eu rio pra cara do perigo Sim Claramente Legal né Eu e meu primo Super posando E ele Por favor Não sentar Não deitar no tapete E a gente Tapete Aqui não é uma cama? Não sentar Não deitar Não sabe que ela está saindo de uma cama Calma minha mãe me puxando Ai meu Deus Só fazem arte Ai aqui também Olha Duda, Sabinho Cadê vocês? Ai não vai jogar bem Não acredito Cadê a Duda? Não sei Cadê a Duda? Duda Cadê a Duda? Tá saindo Atrás do tapete A gente se enfiou Atrás do tapete Tipo Ah Júlia Dê voice Ó vamos lá Vocês vão ver A minha linda coreografia E o meu lindo vocal Tem que apreciar Tem que apreciar Que poucos tem Sabe Poucos chegam nesse nível Vamos lá Poucos também tem esse nível Supremo de coreografia Poucos sabem dançar como eu Entre borrachas E apontadores Bora O meu grande amor É por paixão de Eduarda Com várias cores No livro que... A música foi dedicada pra quem? O quê? Troquei balas E mario Ela ficou até quieta Ainda bem Eu faço tudo bem Na minha escola E a Júlia Como o teu retrato Dedicada a ninguém, Júlia Dedicada a mim mesma Love yourself Amor próprio Amor próprio Só nessa época Lembrando nessa época que eu estava aprendendo inglês Nem hoje eu sei cantar essa música Então... Eu ainda estou aprendendo inglês Eu ainda estou aprendendo inglês Mais gozona No quê? Mais gozona Mais gozona Mais gozona E o legal é que eu não sabia Gente O cúmulo da vergonha É que eu estava aprendendo inglês Há um tempo já Então tipo Eu sabia como era grande inglês Só que na música Em vez de eu falar big Eu falei grande 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 Aí começou um espanhol do nada Porque eu sou muito bilíngue Então acabou que eu misturei as línguas na hora E eu falei Não, pra não passar vergonha Eu vou continuar com o espanhol Então chegou um espanhol assim no meio Pra mostrar o meu talento, entendeu? Gente Chega Senão o shippany Vocês vão estourar A boneca equivocou Me sentava Nossa Como a gente esqueceu desse vídeo Comentei muito Deixei muito like A gente vem gravar a parte 2 Porque a gente precisa mostrar O vídeo da boneca crescendo Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Se inscreve no canal E tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau